Legendas por TIAGO ANDERSON e vamos para o TIAGO ANDERSON O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente tem um... Tem dois... Tem três agora. E vê-la essa mais perde, não vê-la. Não sei pra que usar programinha pra dar headshot, vai ver o máximo. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Velho, o Juninho, sabe com quem ele tá? Ele tá com 120 lá do outro lado. Chain headshot. 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 Jason.